Beleza galerinha, bom dia, bom dia, ótima quinta-feira pra todo mundo Acabei de sair aqui do Lava Car, olha aqui Passar de volta ali pra vocês verem, aqui é o seguinte, que você já fez vídeo mostrando pra vocês como é que funciona Você chega aqui, coloca o carro aqui numa dessas docas aqui Vai ali, coloca a moeda e você mesmo lava o carro, não tem ninguém aqui pra receber, não tem ninguém Fica aí, tem câmera aí, mas É você que faz todo o serviço, e ali aquela maquininha, onde você coloca a moeda Tem as opções do que você quer fazer ali, se você quer passar água com cera, cera com espuma, antirrisco, blá 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 Tem vários, cada uma tem um preço específico ali, uma quantidade que você pode colocar a moeda e vai te dar um valor num tempo Então aqui, todo o Lava Car é praticamente você que faz o serviço Existe pessoas especializadas em lavar por dentro, estofar, essas coisas, mas daí já é um serviço bem mais caro 150, 250 francos, depende do tamanho, depende do tipo de limpeza Mas raramente as pessoas utilizam esse tipo de serviço A maioria das vezes as pessoas vão ali, lavam o carro Mulher, senhora, o que for Lembrando-se que aqui, na Suíça, pelo menos no cantão de Vaux, que é o cantão de Morro, se escreve Valde Mas se levou, porque o A e o U, na língua francesa se chama O Então é voo Cada cantão, cada estado da Suíça, seria Existem normas diferenciadas para leis, são diferentes Então por isso que eu digo, aqui no cantão de Vaux Normalmente funciona desse jeito aí E a CNH, a habilitação aqui, a pessoa faz uma vez Depois não precisa nunca mais renovar a habilitação Enquanto você tiver Você que determina Até onde você acha que você pode conduzir o seu carro Se você tiver 92 anos, 95 anos e você achar que você tem condições de Assumir o risco e dirigir o veículo Vai lá Pode ir embora Só que se você cometer algum tipo de infração Ou se perder no volante, alguma coisa Você arca com todas as consequências Então, a partir da hora que você tirou a habilitação uma única vez Não há nunca mais necessidade de você dirigir, renovar Ou a sua carteira perde a validade daqui a 5 anos Não, sua habilitação vale eternamente Você não precisa mais ficar fazendo o teste disso, teste daquilo cada 2 anos, 5 anos Você vê aí muitas pessoas idosas, velhinhas, dirigindo Se você acha que tem condições, você dirige e pronto E agora, se você fizer uma besteira, ele se toma a carteira Daí, nunca mais É muito comum ver pessoas bem idosas aqui dirigindo Muito comum Já visto também que a velocidade aqui é muito baixa Nas áreas urbanas, é tudo 40, 50 Então tem esse detalhe também Hoje está um dia bonito Sol, apesar que está com Estamos, nesse momento está 1 grau Então, gente, eu estou fazendo assim porque eu comi uma castanha E agora, conforme você vai falar Sai uns farelinhos da castanha e entra na garganta Então, o que eu estava falando mesmo? Porque eu esqueci Agora eu esqueci Ah, a temperatura, né? Aqui está 0 grau Deu uma geadinha aí, para vocês verem Está um branquinho Mas isso aí, para a Suíça É nada Significa nada E embora Como eu disse Aqui Agora, nessa época A gente está entrando logo Dia 21 de dezembro E entra o inverno Então é bem o contrário Ao inverso do Brasil Aí é verão Aqui vira inverno Então Nessa época Como saiu Aqui já acabou o horário de verão Aqui também tem horário de verão E no Brasil também Acabou o horário de verão A gente fica com uma diferença De 3 horas a mais Então, por exemplo Agora são 10 e 11 da manhã Menos 3 5, 6, 7, não 6, 7, 8, 9, não 7, 8, 9, 10 7 horas 7 e 10 aí da manhã no Brasil Nesse exato momento Amanhecendo aí Aqui já é 10 e 11 Depois Depois quando chega no inverno Aí no Brasil E aqui é verão Que dá essa troca de horário de verão A gente fica com a diferença aí De 5 horas a mais Eu vou ver se eu consigo filmar Com esse carro lá em cima Faz hora que eu tô querendo ir ali Vou ver se eu consigo Falar com a mulher ali Pra ir lá registrar Aqueles carros que tem lá em cima Muito bonito os carros ali Nunca vi gente lá em cima Mas Já fechou aqui Com a linha do trem Ó O trenzinho vai passar ali Eu tenho as cancelas aqui Nesse momento aqui O trem vai acabar Ele Passa por aqui Aqui é uma cidadezinha Próxima aqui de Los Angeles Chama-se Romanela Essa concessionária de carro aqui Eu nunca fui ali Eu vou lá ver Porque tem uns carros Galerinha Olha Consegui entrar aqui dentro Na garagem Vou filmar os carros Pra vocês Olha que coisa Ferrari Califórnia Muito bonito Depois eu vou filmar as antigas Lá pra vocês verem Olha lá Nossa É muito mato Tô muito contente E poder filmar aqui Olha como é que é o cockpit aqui dentro Muito bacana Nossa Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Olha o tamanho do motorzão Doido, né? Olha Olha Esse aqui é um Viper Tamanho do capulce aqui Gente Olha só Aqui tem outro Espetacular Espetacular Isso de corrida Tem uns dados aqui Pode ir no distante Olha só Olha só Olha só Esse jaguar aqui Espetacular 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 Olha só Vamos do distante Curtidão Que coisa mais linda Olha a cor dele Parece um ovo Incrível Incrível Olha É isso É isso Que loucura Que loucura Que loucura Olha só Um avó Ele é um michelan Olha só Eu vou filmar Eu vou filmar Só os antigos Filmar só os antigos Se eu subir Lá em cima Se eu subir Lá embaixo Não dá Nossa Incrível Incrível Aqui em cima Então Vocês vão cair Descostas Viu Olha só Olha só Toda força Todo força Espotáculo Basta Acreditar Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Não dá para dizer que existe carro, não dá para dizer Aventura dele é fosca, pipotada, a área nossa É muito fera mesmo Olha isso Que coisa mais linda a água Nossa, está abismado, está ferrado aqui Olha esse churro aqui Nossa gente Olha a conservação disso Não é inacreditável Deu muito Muito bom Olha isso Olha isso Olha isso aqui, cara Conversível A colocação dele Quero que vocês comentem Quem conhece o Nintendo de carro Que vocês comentem aí Olha isso Olha isso Aqui tem um motor Motoríssimo Gente, esse carro é muito grande Eu te juro que dá medo de entrar num carro desse Realmente dá medo Realmente dá medo Professor Mariano Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha 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 Meu Deus Meu Deus Olha Olha Esse aqui não é Fórmula 1 Esse aqui é Fórmula 3 Meu Deus do céu Esse aqui parece um avião Literalmente Parece um avião É um cockpit de avião É um cockpit de avião Olha isso Meu caramba Caralho A largura disso Inacreditável Nossa Olha 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 É muito, muito bom isso Olha aí, muito botão, muita coisa Olha, inacreditável Olha esse É muito bom É sensacional doido Tem até uma bicicleta antiga aqui, super futurística Olha, que diferente E esse preto aqui, quero falar a verdade O que mais me chamou a atenção mesmo Foi a pintura desse carro aqui Ele é um fosco, mas ele é um fosco assim Tipocado, arenoso Muito lindo Olha esse outro Locus aqui Incrível, olha aquele celular Gente, vocês não fazem ideia Da sensação que é isso aqui Coisa muito bacana Olha essas coisas aqui Nossa, lanterna, pneu Pneu Incrível, viu Tem uma assinatura lá de alguém no painel Também lá É, simplesmente Fascinante Fascinante, fascinante Fascinante Olha esse Olha esse Locus Incrível, cara Incrível Esse GT aqui, olha Chave Olha Tamanho de escapamento disso Esse é muito bem perfeito Esse é muito bem perfeito Olha só Inacreditável Inacreditável Que colosso, cara Olha o banco disso Inacreditável Coisa Fascinante, viu Incrível O carro Caso 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 realmente incrível Isso Esse Locus aqui também Não dá pra caramba, né Valeu galerinha Já tô suando aqui Mas é incrível de ver Uma sensação Super diferente Olha Fórmula 13 Fascinante Fascinante Galera, vai acabar minha bateria Um abraço pra vocês E espero que tenham curtido Dá um joguinho no vídeo aí Tá bom? Fui Caramba Vamos descer Vou deixar até acabar a bateria aqui É Simplesmente Fascinante Uma viagem, viu Olha isso Vamos descer Vai ter um Mustang ali embaixo Do dia 2 Vamos ver se vai dar tempo de filmar Aqui olha os bug de espera, olha Que bacana, né? Nossa, olha isso Isso é moderno, né? E aí 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 O que é que está no carro E E ele mantém E aí E aí E aí Coisa linda né gente, isso aqui é pra ninguém botar defeito, olha esse outro aqui Olha só o espaço tenso Vamos correr carro Olha o carrinho pro meu amigo da visão lá de Portugal, olha o Mini Incrível né, muito confortável Olha a Ferrari Bonita né Olha como é que ela é bonita por dentro Aí é moral hein Aí é moral Olha a Califórnia Meio escuro Muito chique Valeu galerinha, espero que vocês tenham gostado E deixa um joguinho no vídeo aí Se vocês gostaram Beleza E olha Incrível Incrível Show de bola Valeu Não vou coi Fogo 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 Fogo